O Léo, vem bola, viajando, vem o toque! Gol do Oeste! Vitor Lisboa, o zagueiro vira atireiro e marca! No escanteio, bem partido, Vitor Lisboa. Ele vem, toca direto, você vê de novo. Bola do Léo Arthur, o time dele tá perdendo o jogo. Marquinho pegou o toque de cabeça do Thiago Primão. A bola sai da área, vem a batida de fora! Chiu! Gol! Gol do Sol Bernardo! Chiu, ele não é só habilidoso, ele pega bem na bola. Você vê de novo de fora da área por todo.